Eu tô diretamente de Ferreira Gomes no Amapá, tempo nublado, fechado, olha só gente como tá o tempo, olha Olha aí a praça aí que tá pra reforma e tal, aí atrás de mim é o hotel Açaí Olha, agora que eu vou pegar o rango aí, onde eu vou almoçar, nesse horário aqui que já é quase duas da tarde E tem o Passarinho, esse Passarinho aqui, ele tem uma banca de frutas e já tá aqui há muitos anos aqui em Ferreira Gomes Olá Passarinho, todo mundo? Como é que surgiu esse apelido já, rapaz? Isso veio de criança, desde criança, né? Foi um parente? É, porque eu cantava muito, só andava correndo, aí minha mãe botou Passarinho Qualquer mandado que fazia, eu ia rápido, o Aptivup Tu vem de que cidade? Eu venho de Tartarugalzinho E já tá há quanto tempo aqui em Ferreira Gomes? Dezoito anos Dezoito anos? O que te prendeu a Ferreira Gomes até agora? É o lugar, né? Tranquilidade Banca deles aqui, gente, que é a banca dele, cara, é lá, é tudo quanto é tipo de fruta, laranja, banana, olha aqui Que banana é essa aqui, ô Passarinho? Banana o quê? Banana Amapá, banana Amapá isso aqui Por que ela é do Amapá? Por que esse nome? É, porque a origem dela é Amapá, a banana mais doce que tem na face da terra é Amapá Banana Amapá, e dá bem pra cá? Dá muito, é a Santomé Santomé Muito boa essa banana, muito doce O que é que tu mais vende, mais vende daqui, é a laranja? É, a laranja, a laranja é o carro-chefe E é bem docinha É bem docinha, a laranja é o carro-chefe, que mais vende, laranja e banana É do teu terreno? Não, não, eu compro aqui no Porto Grande, aqui na comunidade E é bem docinha a laranja? É, muito doce O que faz a laranja ser doce, ô passarinho? Ah, isso aí depende muito do tratamento, tem que ter um bastante adubo, né? Um esterco bom Cuidado, um cuidado todo bem delicado, pra ela poder ser doce E com essa tua banquinha aqui, tu criou todos os teus filhos, ô passarinho? Tô criando todos os filhos e formando Aham E já tem formados, não é isso? Tem formado em matemática, tem filho formado em administração Todos moram aqui em Ferreira Gomes? Trabalho Graças, todos já trabalham? Tendo filho motorista, tudo habilitado Sim, mas olha aqui, olha a laranja Como é, qual é, que laranja é essa? Essa é a laranja, a pera Laranja pera? É, a pera Bem docinha E tem a pimenta, quanto é que tá saindo a pimenta aí? O cupi aqui, tá 5 reais a garrafa, tá, essa aqui tá 7 Tudo tu compra lá pra Porto Grande, é? Porto Grande, é pepino, caldo de cana, geladinho O seu Billy aqui, olha o seu Billy aqui, aqui no seu Billy que eu vou almoçar Olha, hein? Qual? Big É Big? Isso Eu entendi, Billy E o senhor é dessa terra aqui, Ferreira Gomes? Não, eu sou do Baixaraguarida, do Cotias Ajude o nosso Arte TV a continuar existindo Vá, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho E contribua com a nossa ONG Valores da Terra, do Amapá, desde 2005 E com o projeto Arte TV e também o projeto Ecoarte Expedições Tá certo? Divulgando a nossa Amazônia E vamos arborizar, hein? Atenção, senhores prefeitos, senhores vereadores, governantes Vamos arborizar as suas cidades Não tem espaço para construir, para plantar árvore nas calçadas, nas praças Por que não tem, prefeito? Por que não vira isso antes? Na boa Então, construa pontos de sombra Construa pontos de sombra De preferência em alvenaria e cobertos com telhas de barro Tá certo? E vamos reflorestar Reflorestar é preciso Olha aí Olha aí a nossa floresta, as nossas riquezas naturais Aonde eu estou? Eu estou no Amapá Nas viagens que faço Por essas paisagens